É o MC Fookbook, tô lançando a nova moda Vai rodando a mão junto com a faceta Eu quero é você Você, você, vem novinha e mulherada Buk, 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 bu Olha a cara da danada Esse é o comboio da fura Esse é o comboio da fura Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva, bota o tambor Bota com raiva, bota o tambor Bota com raiva, bota o tambor Aqui não tem mais criança Olha a cara, data nada O som da cura com dois mil Agora faz biné assim Bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota o tambor 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 Aqui não tem mais criança Olha a cara, data nada Esse é o convoiu da cura Esse é o convoiu da cura Bota com raiva, bota o tambor 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 Bota com raiva, bota o tambor